Eu sou de Carvalho, sofrendo e chorando Me cheirando a calcinha de glória Me trocou por um cobrador de topique Chore não, chore não Chore não Ela só deixou pra mim Glória só deixou pra mim Sua calcinha pra eu ficar cheirando e me lembrando Que ela só deixou pra mim Glória só deixou pra mim Sua calcinha pra eu ficar cheirando e me lembrando Glória, por que é que você me deixou? Glória, por que é que você foi embora? Glória, você me trocou por um cobrador De topique e rodova lá no interior Glória, pare um pouco e pense em nosso amor Se você voltar eu juro que eu te perdoo Glória, eu não quero te perder Eu já estou decidido esquecer de tudo Glória, só não quero esquecer Dos beijos que já te dei Dos carinhos que me fez Glória, eu não quero esquecer de tudo Glória, eu não quero esquecer de tudo